Salve internautas do nosso Quindim Cultural! Vamos conversar agora com mais um grafiteiro da cena da cidade. Ele é natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, mas é radicado em Pelotas já faz um bom tempo e é parte da cena da cidade, que é o grafiteiro Noia Bing. Ele vai contar um pouco da sua trajetória dentro da arte urbana aqui da cidade e um pouquinho da história de vida e arte dele aqui, não só na cidade, mas também fora. Forte abraço aí, Noia Bing. Satisfação em te ter aqui. Satisfação toda minha. Agradecendo o convite aí ao Quindim Cultural, Fábio, muito obrigado. Nós que agradecemos, meu velho, por tu ter aceito o convite. Nossa satisfação. E conta pra nós um pouco lá atrás, assim, quando é que começou esse teu gosto pelas artes e pelo grafite, especialmente? O grafite, assim, falando mais sobre ele. Sim, a questão do desenho em si, eu acho que eu sou um pouco clichê nesse sentido, porque eu sou aquela coisa de sempre desenhei, sempre desenhei mesmo, sempre. Eu não consigo me lembrar quando eu comecei, porque desde a minha infância mais remota, eu já me lembro de experiência de estar desenhando, né? E é uma coisa que eu já me distanciei um pouco do desenho, mas sempre estive desenhando. Foi uma coisa que eu percebi depois de adulto que eu nunca parei de desenhar, então foi por isso que eu decidi viver disso, que era uma coisa que pra mim sempre foi prazerosa. O grafite também é uma experiência bem antiga. Eu me lembro que eu era bem novo, eu não conhecia, eu não tinha contato com grafite, eu não tinha amigos grafiteiros, eu não conhecia a cena, mas eu sempre gostei do grafite em si. Então eu comprava uma latinha de tinta e tentava fazer um desenho com uma única cor, entendeu? E na casa da minha família, na casa da minha avó e na rua, perto de casa, sempre me interessei, mesmo sem ter um contato com alguém que me passasse algum ensinamento, sempre foi uma coisa que veio de mim mesmo. Sim, e lá no estado do Rio de Janeiro tu já tinhas essa ideia de levar essa arte adiante, entre outras artes que tu tinhas contato lá. Sim, na realidade tudo que tem a ver com desenho me desperta total interesse, eu tô sempre envolvido com isso. Muito bom. E é realmente, é o que eu vivo, é o que eu faço, 24 horas por dia. Que maravilha. E na tua chegada Pelotas pra estudar? E a partir do momento que tu te adaptou, te apropriou da cena da cidade, da cena urbana, do grafite, a partir de que momento o teu grafite começou a aparecer na cidade, nesses locais? Só pro pessoal identificar quais locais que tem trabalhos teus aí. Eu vim pra cá em 2010, né? Fazer o curso de design gráfico e já tinha o meu trabalho autoral, já tinha desenhos, mas eu me envolvia pouco com grafite nessa época, mas aconteceu. No primeiro ano que eu tava aqui, o Beiro, né? O Benito Beiro, me convidou, ele enxergou meus trabalhos e me convidou pra fazer um grafite aqui no antigo DCR, do CERC, né? Ele era um prédio que era bem aqui do lado, na volta da praça. E foi o primeiro contato que eu tive, fazer um trabalho em grupo, com o pessoal, com o convite do Beiro, agradeço, ele sempre foi muito influente no meu trabalho aqui. E ali começou, né? Foi quando eu comecei a compartilhar meu trabalho com outras pessoas e trabalhar junto, né? Fazer murais juntos. Estou toda a casa ali por dentro. E a partir daí, essa parceria foi natural, né? Sim, sim. Com o convite de amigos e tal. Sim. Mais pra frente comecei a fazer os trabalhos comerciais. Mas é isso, é muito mais uma brincadeira nossa de um final de semana se combinar de fazer muricentura. Então lá pelo Porto, né? Tem vários grafites meus. Agora, recentemente, fiz os preissons, todos os eventos que fizeram. Muito boa essa... bacana essa iniciativa também, né? Totalmente, totalmente. Muito boa. Quem são as tuas referências, Noia Bing, pra galera que nos acessa, poder se identificar ou saber um pouco de quem tu te inspirou, como não só na área do grafite, mas nas artes em geral, assim, primeiramente, quem foram teus inspiradores? Sim, é muita gente. Cita alguns pra gente. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho, realmente, assim, sem diferenciação nenhuma, se é internacional, se é nacional. Eu gosto de admirar o trabalho dos meus amigos aqui, das pessoas que trabalham junto. O próprio Beiro, né? Então, o Beiro é uma grande influência. O Theo Gomes é uma mega influência pra mim. E a gente trabalha juntos, inclusive. Só que, atualmente, tem umas pessoas aí, por fora, que têm feito um trabalho bem legal. Um cara que é uma grande inspiração pra nós, hoje em dia, é o Saturno Arte. Quem gostar de grafite, se tiver interessado, Saturno Arte. Ele é muito bom, realmente. É uma figura... Agora, já no desenho, uma pessoa que me inspira muito é um francês chamado Moebius. Ele é um cara, realmente, uma influência pra mim. O Bicicleta Sem Freio, que é um grupo de Goiânia brasileiro, bem forte. Hoje em dia, eles já estão tomando toda cena no mundo. Tem o Travis Price, o ilustrador, que tem muito a ver com o meu trabalho, porque ele mescla ilustração, design e arte de uma maneira bem indissociável, que tem bastante a ver com o que eu faço. Mas por aí vai. O Tchemeca... São inúmeros os artistas aí. Começaram a falar com a galera. Vamos falar um pouquinho a respeito... O Mike Giant. Só mais um pra complementar, que esse é muito forte. Ah, que maravilha. O Mike Giant, esse é muito bom. Ótimo, que coisa boa. Esse é o que eu me inspiro atualmente. É a inspiração atual, assim, de momento. Esse é muito bom. Tá legal. Vamos falar um pouquinho a respeito dos eventos que tu participaste, como o Expressons, que tu disseste há pouco tempo. Como é que foi pra ti, Noia, fazer esse teu trabalho se tornar cada vez mais reconhecido num evento de tanta magnitude como o Expressons e numa região que já tem o grafite consagrado, que é a região do Porto ali, na Conde de Porto Alegre e tal, toda aquela região. Então, o Expressons é o seguinte, como já existe uma galera aqui em Pelotas que trabalha com grafite há bastante tempo, eu respeito totalmente isso. Eu sei que eu não sou dos antigos, mas eu respeito e não vou querer dizer que eu vou chegar pra representar qualquer coisa, não. Eu fui convidado pra participar, então eu participo com o maior respeito. O que eu participo também nesse evento é a identidade visual, né? Ele já teve duas identidades visuais e ambas foi eu que fiz. A gente tinha uma identidade que ia mudando no início e agora nessa última edição me pediram pra fazer uma definitiva. E é essa que tá agora. E talvez seja a minha contribuição maior no evento. Eu fui criar o logo e pra mim foi muito bom, porque é um momento em que a galera pode realmente fazer um trabalho colossal, que é o que a gente tem visto, né? O tamanho dos murais que tem sido feitos. E eu acho que a oportunidade de mostrar o que você tá fazendo de novo, o que você tá aprendendo de técnica nova, o que você tem de novidade pra mostrar, eu acho que é um espaço adequado pra isso. Não, e nós tivemos a oportunidade de fazer a matéria nas duas edições, né? E eu pude perceber que esse crescimento da cena do grafite na cidade é visível, né, velho? Toda essa ascensão de novos grafiteiros e de pessoas da velha escola transitarem e se interagirem com a galera mais nova. E ao mesmo tempo alimenta, não deixa o pessoal perder essa energia, né? Só o fato de você saber que existe essa movimentação na cidade faz com que... É impressionante, você pode ver sempre que tem o evento, os pressões toda vez, na proximidade da data você vê que a galera tá totalmente ativa, fazendo grafite, se reunindo em pequenos grupos pela cidade pra fazer. É verdade. E o evento, ele traz essa energia. E o que eu achei fascinante, eu conversei semana passada com a nossa amiga artista Mara Nunes, e ela falava com entusiasmo da intervenção que foi feita ali na frente, no Asilo de Mendigos, né? Sim, sim. Grandes trabalhos de grafite aí. Foi na véspera da última edição. Foi muito bom, realmente. Até as senhoras do Asilo adoraram, ficaram felizes ali. Que na realidade é isso, né? Como é que vai ser negativo, né? Estamos falando de arte, né? Só tem a acrescentar, realmente. Ah, e até pelo colorido, pelo que ele traz de bom e ao mesmo tempo crítico, mas tem todo aquele colorido, tem toda aquela coisa que é lá. Sim, a ideia da renovação, né? Da renovação. Renovação do espaço, isso é muito legal. É, de tornar o espaço ocioso e abandonado em algo vivo, né? Claro, vivo, exatamente. Jovem, novo, novidade, é muito bom isso. É. E tu, enquanto artista, Noia, atuante agora na cena independente da cidade, como é que tu vês ela atualmente, falando de ano de 2016, assim, enquanto cena independente, enquanto arte, assim, na cidade? A cidade? É, a cidade em si. Olha, eu gosto de ser. A cena independente. É, tem inúmeras provas disso, mas eu acho que é um dos polos culturais mais fortes que a gente tem no, não sei se eu posso dizer no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, definitivamente, na região sul, com certeza. Isso é fato, né? É, em várias áreas, inclusive, esses tempos eu tive um relato disso, um rapper de Porto Alegre, disse que a cena de rap em Pelotas é mais forte do que a de Porto Alegre. Então, é isso, a gente vê, né? A quantidade de artistas que tem aqui, ativos, atuantes, de uma maneira totalmente internacional, global, é incrível, né? Eu acho que é o próprio intercâmbio, né? O diálogo entre os artistas é o que faz isso. Ninguém trabalha individualmente, totalmente independente dos outros. É um trabalho só, né? É uma união, isso é bem legal. É, e de fortalecimento da cena artística independente, no sentido de o cara fazer o trabalho, assim, com liberdade, com liberdade artística, liberdade, muitas vezes, de produzir o seu próprio trabalho, não ficar dependendo de terceiros e de empresas de capital. Talvez a cidade maior, a cidade, a metrópole, a cidade maior, ela tem muita pressão, muita força contra a atividade artística, talvez. Até pela questão do capitalismo também. Exatamente, algumas coisas influenciam, mas eu acho que aqui você tem uma liberdade maior, como você disse. Nada te impede de fazer. Você pode botar a cara na rua e fazer, mostrar o que você quer fazer. A princípio, você tem espaço pra isso, né? Se o trabalho for bom, ele vai ser bem aceito. Com certeza. E eu acho que isso é bem legal aqui. Conta pra nós um pouquinho, Nóia, dessa tua ligação também com a questão do rap, até porque o grafite é um dos elementos do movimento hip-hop, como é que essa ligação direta, digamos assim... Ah, eu tenho... Eu tenho... Eu ouço rap desde sempre, né? Eu fui criado escutando rap. Tenho dois irmãos que são MCs, né? Tem o nosso amigo Master Dream. Master Dream, que agora eu acompanho totalmente o trabalho dele, inclusive eu sou um grande colaborador do trabalho dele, na parte... Na minha área, né? Eu faço o design de todo o trabalho dele. E agora ele tem apresentado uma evolução incrível. Ele tá vindo com projetos novos agora, cada vez mais fortes e eu pretendo estar sempre do lado dele nisso. Então eu praticamente respiro isso, né? Sim. Muitos amigos, tá envolvidos... Tá no sangue, tá no sangue. E já fiz trabalhos pra quase todos os rappers aqui mais... Com mais notoriedade aqui na cidade. Alguns com menos também, mas... O próprio J. Will também. É, vários. Nosso sócio do Quindy. E o meu trabalho tá diretamente relacionado ao rap. Até como parte do movimento hip-hop, o grafite. Só que o que eu acho que o meu trabalho se diferencia é que eu trago a minha formação acadêmica, né? Eu agrego o design gráfico no desenho, no grafite, na arte. Então eu brinco com todas essas áreas misturadas. Sim, são áreas que se relacionam e podem, assim, perfeitamente ter mais e mais ligação, mais união. O rap é mais uma dessas áreas que eu quero agregar, né? Com certeza. O rap é fundamental. É. Pra gente encerrar nossa conversa, Noia, tu podes passar os contatos pra galera que quer curtir o teu trabalho ou poder identificar os teus trabalhos, assim, em pontos estratégicos da cidade. Sim. Atualmente o lugar que eu acho que eu consigo expor mais os meus trabalhos autorais é no Instagram, né? Sim. Se quiser procurar, Noia Bing só, tá lá. Aqui na cidade tem os muros das expressões que tiveram, né? Lá no porto tem dois. Na frente do círculo tem um grafite meu. Na casa, no Café Cafonha, tem outro. Recentemente fiz um trabalho no Moarama com o Anderson Fim e com o Beiro. Aqui na travessia, aqui na... Como é o nome dessa travessia aqui? Travessia do Carmo. Travessia do Carmo. Tem um grafite meu ali. Ah, pelo porto vai ter vários, é só procurar. Enfim. É um grafite muito específico também, né? Pois é. E é justamente engraçado isso, porque ele é bem específico, por não ser específico, né? A minha característica principal é nunca ter uma característica só. Cada grafite eu venho com alguma brincadeira nova. E eu acho que é isso que faz ele ser mais específico. Claro. Mas é isso. No Instagram tem bastante coisa, dá pra me ganhar legal trabalho. Posta diariamente ali. Praticamente. Tudo que eu faço de autoral, que eu faço de desenho e tal, eu vou botando lá. E agora eu pretendo atualizar, fazer um postulado, de verdade. Fazer um site, colocar meus trabalhos comerciais. Porque é muita coisa e eu não consigo divulgar eles. Então eu vou tentar divulgar os trabalhos comerciais, os trabalhos comerciais. Tá certo, Noia. Obrigado mais uma vez por conversar conosco no Quindim. E o espaço está mais do que aberto, escancarado, pra quando tu quiseres conversar de novo conosco agora em 2017. E desde já apoiamos o teu trabalho. Obrigado. Certo? Eu agradeço. Valeu, então. Satisfação. É isso aí, então, pessoal. Mais entrevistas e reportagens aqui no Quindim Cultural. Não perde. Tem muita coisa boa acontecendo nesse final de semana. E outras entrevistas também. Forte abraço e até mais.